Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Alô, Sul de Minas! A gente começa as entregas dos prêmios especiais com a história do Pablo aqui em Pouso Alegre. Ele é um dos contemplados aí do primeiro prêmio especial. Um ano de supermercado, tá dividindo esse prêmio com mais dois ganhadores. E a história dele é muito bacana. A gente falou, Domingo, a sorte bate na sua porta, você não deixa passar, não. Não é mesmo, Pablo? Me conta, você nunca tinha comprado Super Minas? Não, nunca tinha comprado e a gente estava passeando com a minha namorada no centro. A Ângela abordou a gente oferecendo. A gente acabou, comprou e deu a sorte de ganhar. A profissão dele é uma profissão diferente. Ele é ferrador de cavalo. E nesse momento aí em que boa parte das cavalgadas, das festas de piano estão em baixa, né, ele teve aí uma certa diminuída, né, diminuiu aí o seu trabalho. E esse dinheiro chegou em boa hora pra você, 4 mil reais. Chegou em boa hora. Ferrador, pela primeira vez comprando no Super Minas, ferradura dá sorte, né? Dá sorte. Dá sorte. Vai fazer o que com esse dinheiro? 4 mil reais. Pagar um pouco de conta e divertir o dinheiro, né? Passear. Passear um pouquinho, curtir a vida. Passear, curtir. Então vamos entregar o cheque pra ele, passa pra cá o cheque, tá na hora de entregar esse cheque. Vamos segurar aqui. O que você fala pra todo mundo que tá assistindo a gente? Viu, Super Minas compra. Cavalarreado, passa uma vez na porta. Uma vez. Quem trouxe essa sorte também pro José foi a Ângela do Pastel, vendedora pequente aqui de Pouso Alegre. Tá aqui, mais um bóton de vendedora pequente pra você. Aproveita e fala aonde que as pessoas encontram você aqui na cidade. Vai pegar um pouquinho dessa sorte que você tá trazendo. O meu ponto é aqui no Food Truck do Paulinho, do lado da Catradal. Fico aqui de segunda a sábado. É isso aí, de segunda a sábado. Vem aqui, garanta seus Super Minas com a Ângela do Pastel. E olha, quem também tá levando parte desse prêmio é o Francisco, também de Pouso Alegre e que comprou através das nossas plataformas digitais. Acompanha o depoimento dele aí. Fui contemplado aí no primeiro prêmio no Super Minas. Obrigado a vocês, obrigado a Deus. E vou continuar comprando aí. E boa sorte a todos. E quem vai receber esse prêmio também, que irá dividir, é a nossa querida Érica, aqui da cidade de Guaxupé. Ela tá levando quatro mil reais. Ela comprou nas nossas plataformas digitais. E você tá esperando o quê? Adquira aí o Super Minas. Super Minas com você, junto a gente faz. Super Minas com você, junto a gente faz mais. Vamos aí pros estúdios aí do Super Minas. Super Minas com você, junto a gente faz mais.